Essa programação, essa montagem, que nem você falou, de equipe. Hoje tem algumas pessoas que te ajudam a montar tudo isso. Aí tem não só a questão da divulgação, mas tem também essa questão dos efeitos, do som. Esse tipo de coisa também vocês cuidam ou terceirizam, vocês mesmo montam? Como é que funciona isso aí? Nós cuidamos. Vou começar do começo. A minha equipe tem a Carla, que é a Carla que fez tudo isso acontecer. Tudo isso que está acontecendo é graças à Carla. Meu pai postou uma foto uma vez do meu primeiro evento em Salto Grande, um sunset que eu fiz lá. Ela respondeu e falou assim, investe nessa menina que vai dar certo. E aí o meu pai falou assim, eu só vou investir se você entrar com a gente. Ela entrou e está com a cara e a coragem fazendo de tudo por mim. A Carla é a cabeça de tudo. Tem o meu pai, que é produtora, minha mãe, que é produtora. Tem também a Carol, que entrou agora na nossa equipe. Ela é a minha social mídia, cuida de todas as minhas redes sociais. Então, ela está dando uma força bem grande com isso. E aí tem técnico de som, tem técnico de iluminação e tudo isso. E o meu fotógrafo também, o Léo, que é incrível. As fotos, todas as fotos profissionais que tem lá são do Léo. Que bacana. E essa galera toda, sim, monta isso que você falou. Não é só a Ana estando lá tocando. Tem um pré, um durante e um pós. Exatamente. Porque tem, imagino eu, uma preocupação de vocês de depois chegar para as pessoas via redes sociais, de como foi o show, a repercussão. É isso também? Sim. Tudo isso é planejado, bem pensado antes. Nós temos reuniões, inclusive tivemos uma ontem para planejar os próximos eventos. E é tudo pensado antes. Que legal. Ana, que nem eu falei, você é nova, está estudando, tem que conciliar as coisas, escola, tal. E aí, como é que fica esse calendário? Dá porque é tranquilo? Porque os eventos são mais de final de semana? Como é que rola isso aí? Olha, não é tranquilo. Não é tranquilo? Ainda mais no início, está sendo bem difícil. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer mil coisas ao mesmo tempo. E não é assim que funciona, tem que fazer tudo na calma. Sou muito avoada, então estou tentando conciliar, ainda tentando entender essa nova rotina. Mas vai dar certo. Ah, que legal. E assim, calendário, como é que funciona? O que tem assim de bate-pronto? Tem alguma data que dá para falar, de algum lugar que você já tem marcado? Tem, eu vou tocar em Oscar, Oscar Bressani. É, Neno, é isso? Confere para mim, por favor. Oscar Bressani. Com o Hugo e Thiago, a dupla. Eles são muito parceiros, estão me ajudando muito nesse início de carreira. Esse evento lá, amanhã inclusive tem um evento em Itaí, dia 10. Vai ser a primeira balada de lá e eu sou a única atração, então vai ser bem importante. Que bacana. Ah, e quando você sabe que é só você, dá mais nervoso ou não? Dá, dá mais nervoso. É, porque quando você abre de alguém, você fala, ah, se não for tão legal, pelo menos vem um cara aí que dá conta. É isso, não dá medo de fazer sozinha? É, porque a responsabilidade daí fica toda para mim. Porque você sabe que o evento está para você, né? Exatamente, se rolar muito bom, ótimo. Mas aí se não rolar, é uma decepção, né? Mas faz parte, é tudo um crescimento, para adquirir conhecimento, já acontece. Experiência também, né? Exatamente. Porque assim, as pessoas, eu tenho a impressão que acham que vê um cara mais famoso, assim, que deu certo, estourou e tal. Aí todo mundo acha que a vida inteira foi assim, né? E não, né? Quantas e quantas histórias a gente não escuta que o cara ia lá, na churrascaria, tocava para meia dúzia, ninguém batia a palma, ninguém nem olhava para o cara. E às vezes o cara hoje é famoso, enfim, né? Então assim, tudo eu acho que é experiência, né? Exatamente, tudo conta para somar. A gente não pode desistir, tem que persistir, né? O pessoal sempre fala assim, quem é da área de entretenimento, fala assim, não tem público ruim. Você foi, né, recebeu ali um valor, foi chamado, você vai lá, faz seu trabalho e tal. Seja para 10, 15, 20 mil ou 10 mil pessoas, né? Exatamente, o que importa é a sensação de trabalho feito, de dever cumprido, de você saber que você deu o seu melhor independente, se teve uma galera animada, uma galera mais desanimada, independente disso, o que importa é que você fez o seu trabalho da melhor forma possível.